Música Nesses 35 anos no mar, nós fizemos recentemente, foi no mês de abril, quase em 84 nós saímos e durante esses anos todos a gente viu que o mar realmente está pedindo socorro. Desde a primeira viagem até agora, nós vimos coisas assim absurdas. Porque geralmente o lugar que o barco vai não é o que o avião desce e posa, a gente vai em lugares muito isolados. Nós tivemos numa ilha que eles faziam, como é que se diz, mensagem com o espelho para convidar a gente para vir na ilha deles porque não tinha pessoas que iam lá só se você tiver um barco. E nós começamos a notar que existe um acúmulo de plástico muito grande, de lixo em geral. Música O lixo no mar, não só de plástico, mas o lixo, isso afeta, entende? As correntes afetam o clima principalmente. Nós estivemos em Papua Nova Guiné, nunca tinha isso acontecido com eles, eles estavam sem água porque não choviam e era só captação de água de chuva. Então nós temos desalinizador que transforma a água, vamos dizer, salgada em água potável. Nós ficamos dois dias, fizemos mais de 3 mil litros para eles terem água. Outro que nós passamos aqui no extremo sul da América do Sul, no glaciar Pio 11. Há 23 anos atrás, nós encostávamos com um barco no glaciar. Hoje tem 150 metros de areia preta. E naquele momento a gente teve uma coisa muito forte que aconteceu conosco. Nós escutamos um barulho diferente e aí a gente disse, mas o que que é? É um leão marinho, né? Era uma baleia, uma baleia que estava encalhada. E nós tentamos, durante o dia todo, tirar essa baleia. E aí anoiteceu, aí nós tivemos que, não, tivemos que terminar. Não, ela foi embora. Quando chegou de manhã ela estava lá novamente. E depois a gente soube que teve mais 3 ou 4 baleias. Há 3 anos atrás, 11 baleias cachalotes foram parar nas praias lá da Alemanha. Sabe o que que tinha dentro? Eles abriram o estômago. Tinha até rede de 13 metros. Todas elas tinham plástico no estômago. Então a coisa está feia. A gente tem que fazer alguma coisa. E é assim, é cada um de nós. O que que a gente faz? É um programa chamado Conexão, né, Vilfredo? Que a gente traz pessoas que nunca velejaram. Traz a bordo. E essas pessoas vão conhecer o que é velejar, a arte de velejar. Mas também é conectado com a sustentabilidade. Você pode reduzir, reciclar, né? E isso aí, o que nós temos que fazer é isso. Buscar soluções também, né? Buscar soluções, né? Porque a gente sabe que o problema do plástico existe. Todo mundo já sabe. Não só os canudinhos, as sacolas plásticas. Mas buscar qual a solução viável para substituir esse plástico. Então, esse é o objetivo. E também conscientizar as pessoas. Cada pessoa fizer a sua parte. Não só na reciclagem, mas principalmente de reutilizar e reduzir o consumo do plástico. Não só na reciclagem, mas principalmente de reutilizar e reduzir o consumo do plástico. Não só na reciclagem, mas principalmente de reutilizar e reduzir o consumo do plástico. Obrigado.